Nós estamos aqui na Santos Dumont com a Luiz Rosso para conversar com o Paulo Borges da DTT sobre a atualização das obras do binário aqui da nossa região do bairro São Luiz. Uma obra muito aguardada, a gente observa aqui nas imagens do News Carioca. Uma obra, um elevado fantástico e realmente chama a atenção de quem transita por aqui. E o futuro chegou, e o futuro chegou. Paulo Borges, mudanças mais uma vez no trânsito, até por causa da obra. Então, tendo como base aqui quem transita pela Santos Dumont e quem transita pela Luiz Rosso, qual é o procedimento a partir de agora nos dois e vários sentidos aqui? Então, vamos iniciar por quem vem, sentido próximo a Pinheirinho, descendo a emigrante poloneses. Quem desce na emigrante poloneses, hoje, chegando no entroncamento onde está finalizado, ele precisa acessar à direita, na rua Antônio Parente, e voltar para a rua Augusta Bristotti e fazer a circunferência, voltar à circulação que era anteriormente. Quem for à direção da quarta linha e BR-101, deve acessar a rua Arnaldo Garcia e fazer a conversão, chegar até a Fioravante Benedetti e voltar para a rodovia Luiz Rosso. Este, para quem vem, então, da próxima direção, Pinheirinho e Centro, e quarta linha. Para quem vem do Pinheirinho, direção ao Centro, ou queria a Próspera, é preciso acessar à esquerda, na Joaquim Nabuco, para o Centro. Quem for para a Próspera, deve acessar uma rua antes, na rua Rodrigues Alves, fazer o acesso até a Carlos Pinto Sampaio, aí sim, seguir a sinalização que leva até a Júlio de Castilho e a travessia da rodovia Luiz Rosso. Para quem segue pela Ruiz Rosso, a sinalização continua a mesma coisa, acessa as últimas três primeiras ruas à esquerda e acessa o interior do Bairro São Luiz. Com essas mudanças constantes, tem havido algum tipo de dificuldade do motorista em transitar por aqui? Tem acontecido algum fato de acidente ou não? Não, hoje nós iniciamos aqui a mudança do trânsito às seis da manhã. Até agora não houve nenhum conflito de trânsito, nenhum acidente. A preocupação que me trouxe muito hoje de manhã foi as pessoas não estarem acostumadas ou não prestarem atenção na sinalização. Houve alguns conflitos, mas de trânsito só. Algum engarrafamento no entrocamento com a Campos Salles. Mas está equacionado, está resolvido, até porque duas viaturas também ajudam nesse apoio nesse momento aqui na rua. Normalidade no cronograma, inauguração na data certa? A inauguração prevista para 6 de janeiro está assegurada e essa obra deve permanecer aqui até 15 ou 17 de dezembro, quando então está finalizado o trânsito aqui na parte inferior do elevado. Muito obrigado, Paulo Borges. Portanto, o motorista que transita aqui na Santos Dumont, estamos aqui na Santos Dumont, você que transita pela Luiz Russo, preste atenção porque tem sinalização, estão acontecendo obras importantes aqui, é preciso o motorista ter tranquilidade, ter calma, né? Aquela frase, homens trabalhando, homens trabalhando. Então o pessoal está trabalhando aqui, na parte de baixo, na parte superior do elevado também. São máquinas em todos os lugares aqui da nossa região, bem aqui onde já não tem mais, né? Já não tem mais aqui, aquela rotatória, aquele trevo do São Luiz, já deixou de existir, já deixou de existir, já deu lugar agora ao elevado e claro que a gente acorda com ansiedade a inauguração dessa obra prevista para o início do ano, aniversário de Cristiúma, certo? 6 de janeiro. Voltamos ao estúdio com você, Taylor Topanotti. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.